Quando o assunto é mensageiro, a gente sabe que todos têm algum tipo de problema. Ou é vazamento de dados, ou tem uma empresa grande aí por trás soltando grana para pegar os dados das pessoas, ou não é, por exemplo, criptografado ponta a ponta, a gente precisa habilitar algo para ser criptografado ponta a ponta. Enfim, cara, é uma série de coisas aí que é bem complexo quando se trata de mensageiro. E a gente sabe que conversa com outras pessoas precisa ser de uma forma totalmente privada. E hoje eu quero falar para você aqui, eu quero que você pare tudo o que você está fazendo e assista esse vídeo até o final. Que a gente vai falar de um cara aqui que eu já venho comentando há no mínimo três anos e eu venho utilizando, que é o Tox. Então, depois de três anos de experiência, eu quero te recomendar ele porque ele é um cara sensacional. O que o Tox pode oferecer para você? Primeiro, ele trabalha com criptografia ponta a ponta por padrão. Ele é P2P. Ele trabalha com hash distribuído, DHT, ou seja, ele tem um servidorzinho dele lá que são descentralizados, aonde fica uma hashzinha lá para a gente saber pelo menos vincular um IP a outro, para a gente conseguir conversar aí de uma pessoa para a outra. Todos os seus dados também ficam armazenados na sua máquina. Não vai ficar armazenado no servidor central porque ele não tem um servidor central, ele é totalmente distribuído. Então, os seus dados ficam na sua máquina, o seu profile, por exemplo, e você, se quiser passar para o seu iPhone, para o seu Android, para a outra máquina, você vai copiar aquele arquivo, para a sua outra máquina e você vai ter disponível tudo lá. Então, logs de conversa, se você precisar, vai ter também lá, ou você pode pedir lá para ele não ficar armazenando logs de conversa. Então, o cara, ele é sensacional, tem suporte a vídeo, vídeo normal, a chamada de áudio, suporte a grupo, mensagem em grupo, etc. Então, ele é sensacional. Os clients que tem aqui, tem disponível para tudo aqui, está Linux, Windows, Mac, BSD, o iPhone, tem tudo disponível. E tem uma série aqui de clients, tá? Um client que eu venho utilizando aí é o Qtox, que ele é feito em Qt e, para mim, ele é o mais completo. E é esse cara que eu quero mostrar hoje para vocês. No Debian aqui, galera, que eu estou virtualizando, eu quero mostrar pelo Debian, a gente vai instalar, então, a PT Insta, o Qtox, ele está disponível para o padrão. Ele é sobre a licença GPL versão 3, se eu não me engano. A gente vai instalar ele aqui, para mostrar para vocês o funcionamento do Tox, tá? Ele usa a criptografia NACE, que é através da Libsodium. Então, ele é bastante seguro aí, tá? Infelizmente, tem, claro, aquelas contas partidas, onde a gente não teve um especialista em criptografia ainda para verificar essa criptografia, tá? Libsodium aí. Bom, fiz a instalação aqui no Debian. Eu vou habilitar aqui o mensageiro Qtox, tá? Olha só que legal, que interessante. Ele já te dá um profile. Você pode ou fazer um load de um profile, se eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui um arquivinho para você, ou você pode criar um novo profile. Então, isso aqui é totalmente anônimo, tá? Ele não precisa de um celular ou algo do tipo para fazer o login. Então, a gente vai usar o username, que vai ficar armazenado na minha máquina. Eu vou pôr aqui Slack Jeff para testar, tá? Um password aqui para fazer um teste. Password bem simples, né? Create Profile. E ele criou aqui o meu profile. Ele vai criar um Tox ID aqui, galera, que é para mim passar para outras pessoas para a gente fazer comunicação, tá? Aliás, aqui é para adicionar amigos, mas se eu clicar em cima aqui de Slack Jeff, ele vai passar para mim todas as informações. Então, eu tenho através de QR Code, posso salvar essa imagem aqui para passar para alguém, tá? E eu tenho através do Tox ID, que é onde eu copio esse cara aqui, esse Tox ID aqui, e eu passo para outras pessoas, tá? Aqui embaixo é onde armazenada minhas configurações. Então, se eu pelo terminal, eu entrar lá no meu home, tá? Ponto config Tox, dá um ls lá. Olha só, todos os meus... Configuração aqui do ambiente, né? Do Qtox, do Tox, todos os Tox, ele fica armazenado nesse diretório. Mas todas essas configurações, ele fica armazenado aqui. Aqui o ponto lock é porque eu estou mexendo, tá? A partir da hora que eu saio aqui do Qtox, olha só, esse arquivo aqui, ó, slackjef.tox, que ele é um arquivo de data, ele está criptografado. Todo criptografado, né? Se eu passar esse arquivo aqui, por exemplo, para o iPhone, para o Android, eu consigo ter acesso a todo o meu profile, tá? Então, fica armazenado na minha máquina. Olha que legal. Isso é um mensageiro de verdade, né? Ó, beleza. Aqui eu já tenho, por padrão, eu posso carregar um outro tipo de profile ou criar um outro profile, tá? Posso criar quantos profiles eu quiser aqui para... Por exemplo, eu tenho um profile só para o Slack Jeff, que é para falar com o pessoal aí sobre cursos, etc. Falando sobre cursos, não esqueça lá, acesse lá slackjef.com.br. Meus cursos têm cursos lá, um pacotão de cursos por 30 reais, mais de 100 horas de aula, tá? De Linux, para você aprender mais sobre esse mundo. Está o link aí na descrição. Se eu vir aqui em download profile, ele vai pedir minha senha, aqui está em Slack Jeff. Vou criar até um outro aqui, ó. Jeff2. Vou botar uma senha padrãozona. Não sei se ele vai deixar, vamos ver. Então, beleza. Vou criar um outro profile aqui. Ó, criei um outro profile. Vou sair aqui de volta, para a gente conseguir ver o acesso lá. Ó, então eu tenho dois profiles agora para carregar. Olha que legal. Vou dar um load no Slack Jeff. Posso importar, inclusive, outros, tá? De outros lugares. Então, aqui está o meu profile. Já vimos, eu posso alterar meu nome. Nada aqui é fixo, né? Posso botar aqui Jeff. Dessa forma, status, né? Agora eu estou seguro. Tá? Posso também trocar onde está a localização aqui do profile. Aqui embaixo eu tenho como adicionar amigos. Já vou mostrar isso para vocês aqui, porque eu tenho o Qtox aqui. Ó, aqui é o Qtox da minha máquina. E aqui é via Debian, tá? Eu vou adicionar o contato aqui, através desse Qtox ID aqui meu. Temporário, tá? Porque eu criei um Qtox temporário para mostrar aqui. E eu vou fazer um... Um code aqui, rapidão. Onde eu vou copiar esse... Não sei se vai pegar assim. Vamos ver. Ele não vai conseguir pegar, não. Tem que pegar toda a área aqui, ó. Aí ele vai conseguir fazer uma leitura. Tá, ó. Beleza. Tenho acesso ao Qtox agora. Vou clicar aqui em mais, tá? Vou clicar também em copiar aqui. Então, o Qtox ID da pessoa. Send Friend Request. Ele vai mandar uma requisição. Vai estar aqui e a pessoa vai receber lá, tá? Um pouco vai aparecer. Como é P2P, depende também... Depende 100% basicamente da conexão da pessoa também. E o New Friend Request, ó. Tem uma requisição. Vou dar um aceitar para eu começar a conversar, tá? Com a pessoa. Demora um tempo, né? Beleza. Já o Jeff apareceu. E aqui também vai aparecer para a pessoa, tá? Vamos ver se apareceu certinho. Beleza. Já atualizou o Slack Jeff aqui também, tá? Ele pegou lá do DHT certinho, ó. Agora estou seguro. Beleza, apareceu. Se eu quiser, galera, fazer uma chamada de vídeo, tá? Eu não vou conseguir agora porque eu estou usando a webcam aqui. É só fazer o clique aqui ou a chamada e eu conseguiria fazer essa chamada de vídeo. Então, depende da conexão da internet de ambas as partes, tá? Então, não tem um servidor central como o Telegram. Atividade fixa lá, não. Aqui depende de ambas as internets, né? De uploads, downloads de ambas as partes, tá? Por CP2P. Então, eu estou mostrando o Qtox para vocês aqui. Porque ele é o mais completo, né? Temos o Tox, que é mais leve. Esse aqui é feito em Qt, então é um pouco mais pesado. Aqui os ícones, né? Normalzinho, tá? Normalmente presente aí do... Presente de todos os lugares, né? Aqui para enviar um arquivo, tá? A gente consegue também tirar um print screen da área de trabalho, ó. Enviar para a pessoa. Tá vendo, ó? Posso parar, compartilhar. Posso excluir esse requisição, né? E aí não vai mais mostrar para a pessoa. Então, os seus dados são os seus dados. Aqui fica a parte dos seus contatos. Aqui os transferes files, tal. O que foi transferido ou não, né? De enviado, recebido. Conseguimos também criar aqui com o direito aqui, ó. Se clicar, a gente consegue criar um novo grupo, tá? Testando aqui. E para adicionar é só arrastar o com o seu contato, ó. Arrastei lá para dentro do grupo. Foi adicionado lá o Jeff, ó. Aqui. Foi adicionado ao grupo, ó. E um new group invite, ó. Beleza. Só dá um join. E eu estou agora no grupo aqui acessando. No grupo eu consigo fazer apenas, se eu não me engano, tá? Que eu nunca testei por vídeo, mas eu consigo fazer uma chamada. De áudio, tá? Deixa eu ver se consigo por aqui. Oi, oi. Ah, ah, ó. Tá indo aqui certinho. Tá indo aqui certinho. Beleza. Então chamada de áudio eu consigo fazer por aqui. Por aqui. Aqui eu consigo mutar o microfone, né? E mutar a parte para receber o áudio, tá? De que está vindo aí. Então ele é bem completinho em grupo e tal. Ele funciona muito bem, tá? Isso eu testo com um grupo privado de amigos que eu tenho. A gente testou várias vezes e funciona 100%, tá? Para sair de um grupo, só clicar aqui. Eu posso setar um outro título, claro. Abrir em outra janela, se eu quiser também, ó. Vou tirar daqui. Ou para sair do grupo, só dar um kit group. E eu acabo saindo do meu grupo, tá? Então, simples assim. Aqui do lado, na engrenagem, eu tenho algumas informações. Ele está com uma América... Eu vou botar em português, vai ficar tudo em português, tá? O ícone aqui, galera, ele fica aqui no tray, tá? Armazenado aqui. Então eu posso, por exemplo, ao fechar, ó. Eu posso mandar ele para a barra de tarefas, tá? Então se eu fechar aqui, agora ele vai ser mandado para a barra de tarefas. Fica sempre disponível. Aqui a questão de ausentes. Isso aqui é coisas básicas, tá? Isso aqui eu não vou me atentar a tanto. Mas coisas básicas que eu utilizo, como por exemplo, fechar ele vai para a barra de tarefas aqui. Que interface do utilizador, tá? Consigo fazer a notificação de som. Quando eu mando alguma mensagem, por exemplo. Ele vai mandar um som, né? Liamos as partes. Aqui não vai mandar porque eu estou ouvindo uma virtualização. Mas se eu fizer a chamada por aqui, ó. Ele faz a chamada com o áudio certinho com o som, tá? Beleza. Aqui tem a questão de emojis, temas, né? Eu gosto da questão do dark aqui, deixar dessa forma. Então vai fuder os seus olhos. Questão de privacidade. Isso aqui é interessante. Quando eu estou digitando alguma coisa, tá? Olha lá, olha lá. Opa, aqui não. Pera aí. Normalmente ele mostra Que eu estou digitando, tá? Jeff's typing. Se eu tirar essa parte aqui, galera. Ó. Agora já não vai aparecer mais Que eu estou escrevendo, ó. Tá? Não aparece mais que eu estou escrevendo. Por questão de privacidade, né? Então, ah, eu não quero mostrar que eu estou... Quando eu estou escrevendo para alguém, etc. Eu consigo tirar essa parte. Eu gosto de deixar. Guardar históricos de conversas. Isso aqui É basicamente para não deixar nenhum rastro, né? Se você tem um grupo aí que é muito privado Precisa 100% de De Não armazenar logs na sua máquina Você pode tirar essa parte Que ele não vai guardar nada de histórico de conversa Vai ficar sempre tudo em branco Como se você nunca tivesse Conversado com aquela pessoa Então a pessoa vai estar ali, mas É como se você não tivesse nunca conversado com a pessoa Tá? Então posso apagar essa história de conversas Eu acho Que é interessante você sempre apagar Histórico de conversa E por que, Jeff? Porque é como se você estivesse conversando Na vida real com a pessoa Você está conversando na vida real Você não vai ficar Gravando a conversa com a pessoa Para ficar ouvindo depois Você conversou, conversou e já era Então apagar histórico de conversa é interessante Ele vai sempre estar eliminando Aqui no spam galera É para gerar É para ninguém ficar A gente aleatório Ficar Adicionando você como contato Então eu posso sempre vir aqui Gerar um outro tipo de no spam De código E ele vai estar Sempre trocando Então Nunca vai cair numa lista aí De pessoas De bots aleatórios Para ficar adicionando vocês Então a questão de privacidade é essa Que é áudio e vídeo Eu posso aqui trocar áudio e vídeo Normalmente Eu não vou ter nada aqui Mas no meu eu vou ter Deixa eu botar para cá Áudio e vídeo Ele já está aparecendo A qualidade do áudio Eu deixo sempre o right Porque a minha internet de conexão Pelo menos a minha parte é boa A webcam aqui Ela não vai conseguir aparecer Eu acho que não vai Porque eu estou utilizando agora No momento E a resolução Eu recomendo você deixar em 720 Ou menos Porque Por exemplo A minha internet Ela tem um upload de 500 Por exemplo 500 mega Mas não é todo mundo que tem Então Ou 720 ou até para baixo Já testei com 1080 Não dá muita liga não Fica meio Meio extravado Mas basicamente É assim que funciona Aqui Advanced Posso usar a par de PV6 Tá Tá recomendado Claro E um proxy aqui Com Tor Por exemplo Que a gente sabe Que é 127.0 Bando 0 Bando 1 Na porta 9050 Tá Acho que no Debian É 9150 Mas aqui No Slackware É 9050 a porta E aí você fala Por que usar A parte de Do Tor ali Jeff Não entendi Porque assim Numa conexão P2P A parte Para ocultar IP De outras pessoas Não é tão relevante Justamente Para a gente A gente tem que confiar Na conexão Que a gente vai fazer Então Dificilmente Eu vou fazer uma conexão Com pessoas aleatórias Da internet Fazer conexão Com pessoas Que eu já tenho Um vínculo ali Então não é ocultado Isso é um padrão Tá galera P2P Que não é ocultado O IP É por padrão Para ocultar o IP Por padrão Eu teria que usar Um Tor ali Um proxy Para ocultar E deixar Totalmente anônico Para não mostrar O meu IP Só que assim Por trabalhar Por trabalhar com DHT Nessas Hashes Distribuídas Vai ficar um pouco Mais difícil As pessoas Te acharem Através Mesmo com o seu ToxID Tá Então eu recomendo Quando você For utilizar Para passar Para outros tipos De pessoas O seu ToxID Desabilitar A parte Do Tor Passar o ToxID E depois Retornar Voltar Utilizar o Tor Recomendo fazer Dessa forma Senão As pessoas Não vão conseguir Te achar Então galera Esse é o Tox Uma breve demonstração Para vocês De funcionamento E assim Eu peço Para vocês Passarem a utilizar Esse cara Porque todo serviço Que ele é abandonado Pelas pessoas Não tem muitos usuários Uma hora o projeto Acaba saindo do ar O projeto para Então se parar O desenvolvimento É complicado Então peço Para você Para utilizar Chama outras pessoas Passe o seu ToxID Para outras pessoas E mostre O quão seguro Isso aqui é Se você acha Que o Signal Por exemplo É seguro Você está enganado Por que Jeff Porque Ele tem uma falha Muito grande Que é Vincular o número Celular da pessoa Exatamente como Telegram faz Whatsapp Entre outros caras E isso aqui Ele não faz isso Ele só precisa Do nick Uma senha E já era Então se você Quer realmente Privacidade Quer algo Que seja Criptografado Ponta a ponta Esse é o cara Para você Utilize Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Meus cursos E eu te vejo No próximo vídeo Abração e foi E aí Tchau